Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Construção de condomínio de luxo no extremo sul de Porto Alegre tem dado o que falar. De um lado, um grupo de moradores do bairro Belém Novo diz que a região não comporta a construção de mais moradias e questiona o estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa responsável pela obra. Do outro, empreiteiros garantem, tudo foi feito conforme a lei. Muito verde, ar puro e uma tranquilidade de dar inveja. A ponta do Arado Velho, no extremo sul da capital, já se tornou uma área cobiçada por quem deseja escapar do concreto dos grandes centros. Prova disso é um futuro condomínio de luxo que vai ocupar 426 hectares numa área de preservação ambiental no bairro Belém Novo. Batizado de Fazenda do Arado Velho, o empreendimento prevê a construção de mais de 2.300 casas, um hotel e uma reserva privada. Mas para quem já mora no bairro, a ideia soa como um absurdo. Teríamos um impacto terrível, poluição de milhares de pessoas, uma ação trópica terrível em cima de uma área ainda, nas poucas áreas, ainda preservadas em Porto Alegre. A existência de artefatos indígenas encontrados em um sítio arqueológico que teria sido ignorado pela empresa também mobiliza moradores. Eles entraram com uma ação no Ministério Público. O grupo de moradores aqui encontrou várias falhas no estudo de impacto ambiental da empresa. Então, tanto a parte ambiental quanto a existência de um sítio arqueológico, que não foi mencionado pelo empreendedor, que é de alta relevância, é cadastrado no IFAN, quanto a alteração da zona rural que recente tinha sido criada e foi alterada sem uma audiência pública específica para isso. Quem também questiona o projeto é esta engenheira agrônoma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela teme que a construção de aterros cause alagamentos na região. É uma área de banhados, é uma área que tem uma grande quantidade de espécies de flora e de fauna, inclusive algumas espécies ameaçadas. Então, ela funciona muito bem como um repositor dessa água, desse excedente de água do Guaíba. Então, intervenções em áreas com esse perfil, ela não é a única área ali, mas intervenções em áreas como esse perfil, eles vão modificar o comportamento do rio nesses momentos em que a gente tem alto nível de pluviosidade, quando a gente tem chuvas muito fortes. Mas para este engenheiro que representa a empresa, as acusações são infundadas. Segundo ele, o estudo de impacto ambiental foi meticuloso e apontou as áreas que serão totalmente preservadas, além de apresentar todas as compensações necessárias ao empreendimento, como mudanças no trânsito e no acesso ao bairro. Já sobre os aterramentos, ele esclarece. Obviamente, nós vamos aproveitar o melhor possível dos terrenos da ocupação que tem hoje, nos lugares mais altos. Nós não vamos aterrar em cota de 0,5, de um metro a um metro e pouco, é inviável. Nós vamos fazer alguns trabalhos com a central de resíduos, que está dentro da proposição, alguma coisa com lacos, para fazer as bacias de desamortecimento dentro dos condomínios. E com isso, a nossa ideia é a importação zero, não trazer resíduos nenhum a não ser os da construção civil através da central, que vai ajudar a atender a necessidade da zona sul e do município com relação a aterro. Outra polêmica em torno do empreendimento envolve uma mudança no plano diretor da cidade. Desde 1999, que Porto Alegre não tinha estabelecida uma zona rural. Mas com a alteração no plano, em setembro deste ano, ficou definida que a nova área agrícola compreenderia parte da região da Ponta do Arado Velho. E é justamente aí que começa um outro problema. Ambientalistas que dizem conhecer o projeto dos futuros condomínios de luxo garantem que cerca de 100 hectares da zona rural serão prejudicados por conta do empreendimento. Mas para o vereador, que presidiu a comissão sobre a volta da zona rural, a área não será afetada. O projeto do Arado está no limite da zona de adensamento de Belém Novo. E o projeto do Arado está fazendo, então, a transição. Ele fica o limitador entre o início da nova zona rural restabelecida. Lá também era uma área de ocupação rarefeita, onde o regime urbanístico foi pouco alterado. Existe uma grande preservação, inclusive, de orla. Lá vai ser uma área de parque privado que será controlado o acesso pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, o Arado, no meu entendimento, ele cumpre um papel ali de limitador da área de adensamento intensivo do centro de Belém Novo, que já tem essa característica, para a zona rural que começa exatamente ali, logo depois do Arado. E enquanto a polêmica envolvendo empreiteiros e ambientalistas continua, a flora e a fauna da Ponta do Arado Velho seguem um caminho inverso e trilham com harmonia uma rota que muitos ainda não conhecem. Um pré-projeto do Plano Estadual de Mineração foi apresentado ontem, durante a primeira reunião do Comitê de Planejamento de Mineração do Rio Grande do Sul. O plano tem como metas elaborar as diretrizes gerais sobre a produção dos recursos minerais do Estado, propor políticas de parceria entre o comitê e agentes do setor de mineração e contribuir com planos de ação com vista a sanar os desafios do setor. Recentemente, o Grupo Votorantim divulgou nota informando sobre o projeto de retomada da extração de zinco e chumbo nas minas do Camacuã, distrito de Caçapava do Sul. Porto Alegre se tornou o terceiro destino turístico mais competitivo no Brasil, atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. A constatação é de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o SEBRAE. Posicionamento da capital gaúcha se deve à evolução no processo de valorizar cada vez mais as atrações naturais e culturais da cidade. É, a cidade não tem aquele marzão que enche a praia. Não tem grandes praias, não tem muita... eu acho isso, não sei. O senhor acha que se não tiver praia, a cidade não tem valor turístico? É, o valor turístico tem, lógico, mas não... Ah, eu não sei. O pessoal tem a ver canela, gramado, isso aí tem, porque realmente são bem diferentes, né? E Porto Alegre é bonito. Porto Alegre também está aquém daquele padrão de segurança pública tão desejado pelos brasileiros. Cidade até é bonita, né? Se a gente procurar os pontos certos. Mas é aquela coisa que o povo está sempre reclamando, a segurança está muito difícil. Mas os atrativos dessa metrópole a tornam única. Muito boa, acho que é a cidade muito boa, pequena, muito verde, muito tranquila. O que muita gente está descobrindo é que Porto Alegre deixou de ser apenas a cidade dos eventos empresariais. O levantamento do Ministério do Turismo constata uma tendência. As pessoas vêm para fazer lazer e consumir cultura. Independente da nossa visão sobre a cidade, de quem mora aqui, as pessoas têm uma percepção que a cidade é uma das cidades com uma cara mais europeia do Brasil, seja pela pessoa, seja pelo clima. O frio é um fator importante pelo patrimônio histórico da cidade, pela gastronomia, pela hotelaria. Então, esse conjunto de coisas, pelo nosso Guaíba, pelos clubes de futebol, todo esse conjunto faz a identidade de uma cidade. Nesta quinta-feira, tomou posse a nova representante regional da Fundação Cultural Palmares para a região sul, Renata Rodrigues Lopes. A solenidade ocorreu na sede do Ministério da Cultura em Porto Alegre e contou com a presença da presidente da Fundação, Cida Abreu. A instituição tem como objetivo a promoção e preservação da cultura afro-brasileira. Esta manhã, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sancionou a lei que institui, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, como feriado municipal. O projeto foi aprovado no dia 23 de novembro pela Câmara de Vereadores da capital e derrubou a emenda que previa a transformação do feriado em uma data móvel. Com o tempo seco e a presença do sol no Rio Grande do Sul, as temperaturas sofrem elevação. A sexta-feira começou com 15 graus em Porto Alegre. À tarde, a máxima chega aos 31. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 32. O tempo fica parcialmente nublado. Assim como no litoral norte, faz 27 graus em Tramandai. O vice-presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira em Porto Alegre já ter ultrapassado as divergências com a presidente Dilma Rousseff. Temer veio à capital gaúcha a convite de uma revista para fazer uma palestra sobre o papel do líder a empresários e políticos. E passou uma mensagem de confiança em relação ao futuro do país. Temer veio à capital como presidente em exercício, já que Dilma Rousseff esteve em viagem à Argentina. Na chegada para o evento, um grupo protestou e jogou cartas no veículo que trazia a comitiva. Mas Temer entrou pela porta lateral. O primeiro compromisso foi uma reunião-almoço com empresários e deputados estaduais e federais. Na ocasião, disse que a carta enviada à presidente Dilma é um assunto superado e falou do encontro entre eles na quarta-feira à noite. Eu escrevi com o propósito que tem todo o bom brasileiro. Digo de mim, digo de todos os brasileiros, digo do presidente. Tanto que ontem, volto a dizer, nós nos entendemos perfeitamente em relação aos destinos do país. Nós teríamos a relação mais profícua possível. No discurso, Temer também destacou a importância da Constituição de 1988. E ela realmente teve a Constituição, esta capacidade de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E esta amalgama, esta mistura entre estes princípios é que permitiu um crescimento no país. Na saída do almoço, Michel Temer não deu coletiva e se limitou a acenar para a imprensa. No Palácio Piratini, o encontro com o governador José Ivo Sartori foi rápido. Michel Temer falou por poucos instantes com a imprensa. Apenas se limitou a agradecer a acolhida aqui no Estado. Ao contrário dos deputados federais que o acompanharam na comitiva, que analisaram a situação política do país. Tem que haver o julgamento, tem que avaliar o que aconteceu. Não se pode ignorar que tem uma situação gravíssima no país e que houve erros por parte do governo. Tem que avaliar se isso merece o impeachment ou não. Mas não dá para continuar a situação que está. Tiramos o líder, fizemos uma comissão paralela. O presidente mandou esta carta para todos os corações brasileiros que cansou, o presidente Michel Temer, que cansou de tentar ajudar o governo petista. Já sinalizou que estamos com o pé fora. Manifestantes realizaram o protesto esta manhã no centro de Porto Alegre contra as políticas dos governos federal e estadual. Segundo a Brigada Militar, cerca de 100 pessoas participaram do ato. O movimento reuniu entidades sindicais e estudantes. O grupo se reuniu no centro administrativo do estado e percorreu a avenida Bordes de Medeiros em direção ao Palácio Piratini. Com gritos de ordem, eles protestaram contra a política fiscal aplicada pelos governos Dilma e Sartori, contra o fechamento de escolas e o congelamento de salários do funcionalismo. Já um outro ato público em frente ao Palácio marcou a adesão de lideranças políticas ao movimento que defende o mandato da presidente Dilma. Não vai ter! O que é que ele morreu? Bonito de tomar o problema dos outros pra ti. É, ele é meu amigo, né? Eu sou filho do Lúcio. Eu estou aqui por causa de um documento que ele disse que vocês têm pra ele. E avisa pra ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. Be free! Projeto que prevê o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O trabalhador também vai ter a opção de pedir empréstimo para adiantar o pagamento. Diante da crise financeira do estado, o governo alega não ter dinheiro para pagar o funcionalismo. O valor da folha é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A votação foi tranquila e muito rápida. Não levou mais do que 10 minutos. Dos 45 votos computados, apenas um foi contra o projeto. Conforme a proposta, os servidores estaduais terão duas opções de recebimento do 13º salário. O valor integral do benefício, mediante empréstimo bancário, com taxas de juros pagas pelo governo. Ou o valor parcelado, entre junho e novembro de 2016. Neste caso, o estado vai oferecer uma correção em torno de 25%. Infelizmente, o Tesouro do Estado não tem os recursos necessários para poder, do seu caixa, arcar com a folha do 13º, agora dia 20. A maneira encontrada foi a mesma que já nos governos passados encontraram, de buscar através de um empréstimo com o Banrisul ou outra rede bancária. O governo vai bancar o juro com esse bônus. A aprovação do projeto só foi possível graças a um acordo entre a bancada governista e a oposição. O PSOL e o PT pediram a inclusão de uma emenda, determinando que o parcelamento do 13º dos servidores seja em caráter excepcional, ou seja, somente este ano. Nós queremos que essa excepcionalidade do servidor contra ir empréstimo no Banrisul para ter o 13º tenha validade apenas para 2015. Bom, se lá no final do ano que vem, mais uma vez tiver que fazer, nós vamos tratar novamente esse assunto, quem sabe aprovar. Mas ele não pode virar a regra. A regra é que todo servidor e todo trabalhador, ele tem que receber o 13º até o dia 20 do mês de dezembro. De acordo com o Cepers, a maioria dos professores vai optar pelo empréstimo. Você ter que fazer um empréstimo para receber até o 13º, ele é péssimo. Porque um governo, pelo menos, devia ter garantido o mínimo que um governo poderia fazer a garantir, não é, o pagamento em dia do salário e o 13º. A expectativa é de que o governador Sartori sancione o projeto ainda nesta sexta-feira. Com a chegada do Natal, o comércio abre vagas temporárias. Uma ótima oportunidade para quem procura emprego, certo? Não, desta vez. Em Caxias do Sul, na Serra, esse tipo de vaga caiu pela metade. Uma situação bem diferente comparada aos anos anteriores. Vamos ver na reportagem da TV Caxias. De acordo com o presidente do Síndico Comerciários, as vagas para cargos temporários caíram consideravelmente aqui em Caxias. Essa queda é um reflexo da crise que se estabeleceu no Brasil. Eu acredito nesse momento, para essa situação que nós estamos passando, para essa crise financeira que está econômica, que o país está passando, esse ano as vagas temporárias serão bem menores do que anos anteriores. Porque tem a crise econômica, só que a crise econômica é uma crise mundial, não é só aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil está junto a crise política. Por isso que ela se agrava muito mais. Então até não se resolver essa questão da crise política, eu acho que a economia vai continuar com esses problemas. Sílvia é gerente de loja há 13 anos e diz que recebe em média 15 currículos diários. Na loja em que ela trabalha, neste ano, contratou apenas 4 meninas para cargos temporários. Um número muito abaixo comparado ao ano passado. Ah, está muito diferente. Está bem diferente. O que acontece? O ano passado a gente tinha 10 funcionários, vamos dizer assim, 10 não, 20 funcionários. Hoje a gente está com 10 funcionários, a gente está com a metade. Por quê? Porque a crise está bem grande, né? A gente está tentando se manter aqui com o que tem, porque o que a gente tem aqui dentro está conseguindo ter a expectativa do que os clientes estão entrando. De acordo com o CIN de Lojas, a expectativa é que aconteça uma redução de pelo menos 50% nas contratações de cargos temporários nesse final de ano. Para as lojas que quiserem contratar, é uma forma de experimentar uma nova mão de obra. Gilmara estava desempregada há seis meses e a 1 está trabalhando em cargo temporário. Para ela, foi muita sorte conseguir esse emprego e a sua expectativa é que tudo melhore. Olha, eu acho que eu tive sorte, porque no meio de tanta gente e a procura de trabalho, agora que dizem com a crise, tive sorte mesmo. Que deu bastante movimento, né? Para a gente conseguir chegar à meta e continuar aqui, trabalhando cada vez mais. Alunos do quarto ano do ensino fundamental do Vale do Taquari aprendem a lidar com dinheiro e também a economizar por meio de um projeto de educação financeira. A criançada fez uma feira para vender lanches no intervalo e com o dinheiro arrecadado, os estudantes foram ao supermercado aplicar o que aprender na sala de aula, em portagem da TV Univax de Lajeado. Lista de produtos e calculadora na mão. 49 estudantes entre 9 e 10 anos de idade, divididos em grupo. Cada equipe recebeu R$ 90 para fazer compras, alimentos e produtos de limpeza. A tarefa era economizar e ficar atento também na data de validade dos produtos. Não é fácil, né? A gente tem que pegar os produtos mais baratos e a gente tem que sempre cuidar. Tipo, essa massa a gente pegou errado, daí a gente tem que trocar e daí a gente vai ter que ir riscando na tabela. Trabalho em grupo para não se perder na contagem e escolha dos produtos. A divisão do dinheiro para mim foi sendo bem complicada, porque eu nunca consigo entender bem os valores, as preços e tal. Mas, por exemplo, a minha colega Ana Luísa, ela sabe entender bem, por isso que ela é a esperta do grupo. Antes de ir para o mercado, essa galera estudou matemática financeira na escola. Tudo para aprender a valorizar o dinheiro. É importante que eles aprendam a lidar com dinheiro, porque ainda mais na situação que o Brasil está, eles têm que entender, valorizar o que eles têm em casa. Os produtos vão ser doados para entidades carentes da região. Além do aprendizado na matemática, essas crianças vão praticar a solidariedade. E o que eles ganham não tem preço. É importante economizar, porque essa ideia a gente pode comprar mais coisas, economizando, e a gente conseguir comprar bastante coisa e ainda sobrou troco. A sexta-feira vai ser ensolarada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde os termômetros marcam 28 graus. Tarde quente em Passo Fundo, na região norte. A máxima chega aos 30. O sol aparece entre nuvens. Mesma condição no noroeste. Em Ijuí, a máxima atinge os 32 graus. Veja daqui a pouco. O combate a dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Saiba como denunciar os focos do mosquito Aedes aegypti. E em instantes, ainda há cartinhas para serem adotadas na campanha Papai Noel dos Correios. Santa Cruz do Sul, no centro do estado, tem uma sexta-feira de tempo parcialmente nublado. As temperaturas sobem à tarde. Faz 31 graus. Os termômetros de Santa Maria ficam na casa dos 30. O sol aparece e há pouca quantidade de nuvens. Assim como em Cachoeira do Sul, onde a máxima é de 31. O governo do estado vai lançar. na próxima semana, um aplicativo para receber denúncias de locais de água parada e possíveis criadouros naturais do mosquito Aedes aegypti. O combate ao mosquito é a principal estratégia para barrar a transmissão dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. Estar atento aos locais públicos que podem se tornar focos de proliferação do Aedes é importante. Mas também não se pode esquecer de tomar cuidado com os possíveis criadouros dentro de casa. Já é um problema antigo no bairro Três Figueiras. O depósito de lixo aqui bem na beira da calçada da Praça Desembargador Laíri Guerra. E atrás daquelas árvores ainda existe as tapilhas com milhares de garrafas e latas que foram juntadas por catadores. Os donos de casa aqui do bairro mandam... Os lixos vêm limpar a casa e ao invés de botar no local adequado, colocam no mais fácil para eles. Ah, 20 metros ali, chega e larga ali. E não é só o inconveniente do lixo, não. A água da chuva que se acumula em qualquer potinho pode se transformar em um ponto de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Vale também uma casa à venda que está há muito tempo fechada e com focos de água parada. Os moradores devem denunciar. Quando se observa nas cidades situações que sejam de risco em áreas públicas, em locais abandonados, acúmulos de lixo, isso deve ser encaminhado através do sistema 156, por telefone ou pela internet. Os responsáveis são sempre os governos municipais. Mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas e também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Cuidar dos possíveis focos na rua é uma medida complementar à principal obrigação de todos, que é não deixar que o mosquito se prolifere dentro da própria casa. Tem que sempre revisar uma vez por semana os possíveis criadouros, quer dizer, locais que possam estar acumulando água, seja da chuva ou aquela água que a gente deixa lá dentro, porque isso pode ser o local adequado para a fêmea colocar seus ovos e desenvolver as lagas. A suspeita do Zika vírus em um bebê de quatro meses em Esteio está sendo investigada. A mãe da criança começou a sentir os sintomas da doença após uma viagem ao Nordeste no final do ano passado. A Prefeitura de Esteio coletou amostras que serão enviadas para análise em laboratório e ainda não há prazo para o exame ser entregue. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que até o momento não foram registrados casos confirmados do vírus Zika no Rio Grande do Sul. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a enfermeira epidemiologista Adelaide Pustay, responsável pela vigilância de dengue da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Boa tarde, bem-vinda ao Canal Aberto. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores. Obrigada pelo convite. A gente falou dessa suspeita, então, em Esteio. Qual a situação aqui em Porto Alegre? Bom, em Porto Alegre, até o momento, nós não temos suspeita de microcefalia. Nós temos pacientes em investigação para Zika vírus, né? Só agora, no mês de dezembro, nós temos seis casos em investigação de pessoas que viajaram para outros locais do país onde está havendo transmissão de Zika vírus. Então, há casos suspeitos em Porto Alegre. Há casos em investigação em Porto Alegre. Não temos resultados de exames ainda, mas as pessoas estão em investigação. Quanto tempo demora esses exames? Então, nós temos uma boa notícia em relação a isso, porque até ontem, né? Todos os exames que eram realizados para Zika vírus no Rio Grande do Sul, eles eram encaminhados para o IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é o laboratório de referência do país inteiro. Então, obviamente, por ter um acúmulo muito grande de casos em investigação e com todos esses casos de microcefalia na região nordeste do país, o IEC não conseguia dar uma prioridade para os exames encaminhados aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, estava demorando muito, dois a três meses, os resultados de Zika vírus. Mas, a partir de ontem, modificou para nós aqui no Rio Grande do Sul o laboratório de referência, que passa a ser a Fiocruz-Curitiba. E, com essa nova referência, muito provavelmente a gente deve receber, num prazo de dez dias, aproximadamente, os resultados de exames. Bom, a dengue, a gente sabe que Porto Alegre teve registros de dengue esse ano e, agora, com a chegada do verão, a situação tende a se tornar mais preocupante, não é mesmo? Com toda certeza. Porque, além da dengue, que já era um problema entre nós, tendo em vista que a gente teve circulação de vírus em 2010, 2011, 2013 e 2014, e depois, ainda, com a possibilidade de termos casos de chikungunya, uma vez que no nordeste do país também estava, está havendo transmissão de chikungunya. Inclusive, nós, aqui em Porto Alegre, investigamos casos e tivemos casos confirmados, nos anos passados, de pessoas que viajaram para fora do país, não eram casos importados internos. Então, na verdade, dengue, chikungunya e zika, elas estão todas dentro do mesmo rol de preocupações que os cidadãos devem ter em relação a todo o cuidado para que não haja proliferação desse vetor. E, no caso do zika vírus, mais grave ainda é a situação, tendo em vista, agora, essa descoberta, com uma forte evidência de que zika vírus cause microcefalia em crianças. A gente tem comentado que dengue, que também era uma doença, continua sendo uma doença muito grave, que mata, que só nesse ano já matou mais de 800 pessoas no Brasil, né? Já era um grande problema de saúde pública, mais de um milhão de pessoas, um milhão e quinhentas mil pessoas foram afetadas no ano passado, mas toda essa gravidade de situação não comoveu a população, a ponto de que houvesse um interesse coletivo em minimizar os riscos dentro da sua própria casa. Me parece que agora, com essa situação tão drástica, né? De ter crianças aí que estão nascendo com microcefalia, já mais de 1.700 registros no país de crianças que nasceram com microcefalia, talvez essa questão tão grave, tão séria que é, que comove todo mundo, faça com que cada pessoa, cada cidadão, assuma a sua responsabilidade de cuidar o seu entorno e, junto com o poder público, obviamente, fazer um trabalho conjunto para minimizar os riscos e a gente não ter essa situação e de poder, no futuro, contar casos de microcefalia em nossa cidade. Só para encerrar, então, como a Prefeitura está se preparando para a chegada do verão, para evitar essa proliferação do mosquito? Nós temos na cidade uma metodologia um pouco diferente dos outros locais do país, que é, além de fazer a notificação de toda suspeita já no momento que o profissional está atendendo o paciente, ele já deve notificar por telefone para a vigilância, para informar a vigilância que está vendo um paciente que pode ser um caso ou de chikungunya ou dengue ou zika, né? Essa medida é justamente para que o controle ambiental possa ser tomado, feito, já imediatamente após a notificação, porque no momento que eu tenho um caso que já é confirmado, eu já devo ter adotado medidas que possam, no caso de zika, muito mais ainda, que possam estar minimizando os riscos. Então, Porto Alegre faz isso, a notificação é imediata por telefone no momento da suspeita, desde 2001, quando nós tivemos pela primeira vez a detecção do mosquito em nossa cidade, né? Diferente dos outros locais do país, que não é dessa forma, a notificação é semanal, enfim, e há um delay importante no recebimento dos casos. E, além disso, tem 790 armadilhas espalhadas em toda a cidade, em locais estratégicos que são de maior vulnerabilidade na cidade. E essas armadilhas são justamente para capturar o mosquito e saber aonde que está tendo o maior mosquito adulto a Aedes aegypti e para incidir naqueles locais, diretamente naqueles locais onde tem uma densidade de mosquitos muito maior. E é claro, como disse na nossa reportagem, que cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza, todos têm que fazer a sua parte. Essas, assim, ter essas formas inteligentes de fazer o controle através de captura e armadilhas é importante, mas independente disso, cada um tem que colaborar e limpar o seu pátio, enfim, fazer o que é da sua competência enquanto cidadão. Muito obrigada, enfermeira e epidemiologista Adelaide Pustay, responsável pela vigilância de dengue da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde também. Um Natal diferente e num lugar inusitado. Pacientes, moradores e equipe médica fizeram na noite de ontem uma festa inesquecível no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A noite teve shows musicais, apresentações e, é claro, a chegada do Papai Noel. A comemoração natalina reuniu pacientes e moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, além de funcionários e pessoas da comunidade. No palco, a banda da Brigada Militar de Novo Hamburgo abriu a festa. Também teve banda de rock que levantou o público. O Hospital Psiquiátrico São Pedro está em atividade há 131 anos. Atualmente, 150 pacientes se tratam do local. A fraternização natalina aqui no Hospital São Pedro, ela joga para cima o emocional de todas as pessoas. E o nosso objetivo é esse, mostrar que o Hospital São Pedro exerce um papel importante na sociedade, atende muito bem os pacientes, tanto os moradores como os pacientes agudos que aqui estão. E é uma entidade com mais de 131 anos, que representa, e nós estamos aqui com os prédios históricos aqui atrás, representa, na realidade, a cultura, a saúde do povo do Rio Grande do Sul. E os pequenos pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio foram surpreendidos pela visita do Papai Noel nesta quinta-feira. Houve distribuição de presentes para as crianças que realizam tratamento na unidade pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre. O Bom Velhinho chegou ao hospital em ônibus especial da linha Turismo, acompanhado do grupo vocal da Anriggs. Foi feita a entrega simbólica da chave da instituição hospitalar para o Papai Noel. A atividade foi uma parceria da Santa Casa com a Anriggs e a Secretaria de Turismo de Porto Alegre. A campanha Papai Noel dos Correios termina neste fim de semana. Os gaúchos já adotaram cerca de 24 mil cartinhas. Mas ainda há milhares de pedidos de crianças à espera de madrinhas e padrinhos. Na capital, muitos aproveitaram os últimos dias do evento para ler os sonhos de quem quer ganhar pelo menos um presente entregue pelo Bom Velhinho. Ainda dá tempo de fazer como a Aline, que escolheu uma carta e vai presentear o pequeno autor do texto com um presente de Natal. Elas têm a ideia de que elas se comportaram, de que elas fazem uma análise do ano delas, se elas foram ao colégio, se elas foram bem, elas fazem uma análise se elas merecem esse presente ou não. O bonito dessa campanha dos Correios não é só oferecer a milhares de crianças um Natal com brinquedos. A carta é um incentivo à produção de texto e imagem. E quando ela chega nas mãos, por exemplo, do Reinaldo, reforça o vínculo afetivo. Através da cartinha você está vendo a pureza da criança, né? Ela mesma escreve, às vezes assim, bem difícil de tu entender, mas tu está vendo que é uma coisa dela, ela que está querendo ganhar aquele presente, entende? O Papai Noel explica como é fácil participar da campanha que termina neste sábado. Escolhe a cartinha, dá uma lida, vê aquela que mais lhe agradar ou que estiver dentro da posse de cada um e depois de escolhida, tem que trazer o presente até sábado ao meio-dia, embrulhado no papel pardo, com a numeração da carta que já está pré-cadastrada. O Vinícius, que também entregou a sua carta, chegou tímido, mas logo mostrou que, para ele, o Papai Noel é o cara do mês. O dia vai ser de tempo bom e temperaturas elevadas no oeste do estado. Em Uruguaiana, a máxima atinge os 33 graus. Máxima de 32 e variação de nuvens nesta sexta em São Borja. Em Alegrete, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam 33 graus. A seguir, uma tradição que une amigos e familiares em Caxias do Sul, a montagem da árvore de Natal. E em Novo Hamburgo, outro símbolo natalino, o presépio, ganha nova proporção pelas mãos de uma artesã. Alegrete, o sol aparece no final do mês. Alegrete, o sol aparece no final do mês. Alegrete, o sol aparece no final do mês. Vamos em mais esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. Pois nesta sexta-feira começamos destacando a corrida aberta promovida pela Acergues. Acergues é a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. E neste domingo, a partir das 8 horas, na Avenida Beira Rio. Mais informações da corrida da Acergues, você pode obter pelos telefones que estão aí no vídeo, 9260-3737, ou pelo e-mail corrida.arroba.acergues.org.br. No Centro de Educação Integrada de Campo Bom, neste sábado, a partir das 9 da noite, acontece o show de Patinarte 2015. Com a presença, nada mais, nada menos, do tetracampeão pan-americano Marcel Sturmer. É um dos mais importantes clubes... Ah, Marcel Sturmer vai estar lá. Ele vai dar uma, segundo informações, uma canja, vai patinar e vai prestigiar o evento e vai entregar a premiação. Mas eu quero falar para vocês que, neste final de semana, um dos mais importantes clubes do país está de aniversário. O Veleiros do Sul celebra, neste final de semana, 81 anos em Porto Alegre. As regatas de aniversário que ocorrerão na Baía do Cristal, bem de fronte ao clube, são parte importante da comemoração e a programação esportiva do aniversário de fundação do clube, ocorrido em 13 de dezembro de 1934. Prevê para o sábado a disputa de monotipos e, já no domingo, será a vez da competição da classe oceano. E também ocorre o veleraço marinha do Brasil para barcos de oceano. Parabéns ao Veleiros do Sul, 81 anos, um dos clubes mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. No canal aberto, vamos falar sobre a final do gauchão de Várzea 2015. E a gente diz, e não é, Bairris, que é o maior campeonato de Várzea do mundo. O que acontece? Acontece neste final de semana. Nós estamos recebendo o Anderson Farias, que é técnico de esporte e lazer da Funderex, árbitro de futebol profissional e que nos dá a honra da sua presença. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. O que é que estamos preparando para essa final, que vai reunir nada mais, nada menos, que Uruguaiana e São Leopoldo? Este ano a gente está prevendo, né, com uma estrutura um pouco... É região metropolitana e fronteira. Exato, nós dividimos o estado em duas partes, até para não ter muito custo dessas equipes, dos municípios, para que eles possam jogar em quanto mais perto do seu município melhor. Este ano a gente está com uma expectativa um pouco diferente da relação do público, né. A média das semifinais aí a gente teve em torno de mil pessoas juntando as duas semifinais. Então que a gente possa fazer um espetáculo também grandioso aí na final. E vai ser no Cerâmica, né? Vai ser no estádio do Cerâmica ali em Gravataí. E tem toda a estrutura, né, um belo estádio, né. É um estádio que este ano recebeu os jogos do Galchão pela equipe do Cruzeiro, né. Sim. Então é um estádio de primeiro mundo, como a gente fala, né, no futebol amador. Anderson, dá muita chegada dura, aquela tese de joelho para baixo, é bola ou não? Não, isso um pouco mudou, mas é o futebol amador, é pegado, é forte, a chegada é firme. Muitas vezes é tentar impor no respeito, né. Nada de machismo, não é coisa para moça, né. Não, não, não. As meninas fazem parte até mesmo da arbitragem, né, fazem pelo interior. Mas é um pouco do bairrismo nosso, né. Mas esse gergão do joelho para baixo é... É bola. Já passou, assim. A arbitragem tem dado o recado. Que antigamente era do pescoço para baixo, era bola. Do pescoço para baixo é bola. Mas esse ano a gente teve até poucos incidentes, assim, referente aos outros anos. Então a gente está com uma melhora bem acentuada, assim, nessa questão da violência também. Tu estavas me falando fora do ar, que há uma estrutura toda com brigada militar, com seguranças particulares, para que não haja nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de problema que venha manchar esse campeonato tão bem organizado. E que bom que outros campeonatos se espelhassem na competição de vocês. Isso, essa estrutura para nós é fundamental, né, com essa parceria que a gente conseguiu também com a Secretaria de Segurança do Estado, para que um efetivo, ele seja presente no local. E a segurança particular, mais também para a questão do clube, né, as dependências. Então isso é fundamental para a gente, até mesmo porque no Estatuto do Torcedor também exige algumas dessas prerrogativas, que a gente possa fazer o espetáculo sem nenhum problema, tanto para os jogadores e para as pessoas que vão assistir. Nesse campeonato que é o maior do mundo, né, de várias, é, é ou não é? É o maior do mundo. É o maior do mundo. Se destacou algum jogador aí que pode daqui a pouco parar em algum clube, algum jovem aí? Nós sempre temos aqueles atletas que já jogaram, né, até fora do país, que eles acabam incrementando até muitas vezes a sua renda nessas equipes, né. Mas sempre surge aí atletas como... Tem muito olheiro? Tem, assim, não muitos, mas tem. O próprio jogador, o Wagner, que era do Cruzeiro, ele chegou a jogar pelo São Luís de Juiz lá, por Ijuiz, né, pela cidade de Juiz. Então depois veio aí a estar na Chapecoense, inclusive esse ano. Sem dúvida. Tu apita também agora no final de semana, campeonato sub-20, né? Apito, apito. Havaí e Vasco? Havaí e Vasco, sábado. Os dois que caíram na Série A. Exato, esse ano eles provavelmente estão se despedindo aí do sub-20. Tá certo. Olha, nós queremos agradecer muito a presença do Anderson Farias, técnico de esporte e lazer da nossa FUNDERGS. Cumprimentar pelo exemplo que é o campeonato de várzea do estado do Rio Grande do Sul. Espaço aberto aqui no canal aberto e também no... Perdão da redundância. E também no TVA Esportes todos os sábados. Agradecer, agradecer o espaço, né? E convocar os torcedores, quem estiverem gravando aí. 16 horas a gente vai já estar no local, né? Pra iniciar entre 16 e 16h30. Convocar todo mundo que gosta do futebol amador, que possa presentear aí esse nosso final de semana com um bom público. A entrada é gratuita, né? E vai ter um bom espetáculo lá. Nós estamos preparando uma festa bem grande pra que a gente possa acolher esses municípios que chegaram à final. Obrigado, Anderson. Então, é região metropolitana contra a fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Programa, belo programa de domingo ali no Estádio do Cerâmica. O sol predomina nesta sexta-feira na região da Campanha, o que faz com que as temperaturas sofram elevação. Faz 32 graus em Bagé. A máxima é de 32 também em Pelotas, onde há pouca variação de nuvens. A condição é semelhante em Rio Grande. A máxima chega aos 29 graus. O programa TV Repórter recebeu mais um prêmio na área de telejornalismo. O programa teve menção honrosa na categoria Televisão no 32º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. A entrega ocorreu ontem à noite na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Na categoria Televisão concorreram 39 trabalhos de todo o país. A reportagem foi realizada pela jornalista Angélica Coronel, que recebeu o prêmio. As imagens são de Clóvis Santa Catarina, com produção e edição de Cristina Charão e Léo Nunes, e finalização de Wagner Braga. O programa, dividido em duas partes, será reapresentado neste domingo, às 10h30 da noite e na quarta-feira, às 10h da noite. Depois de premiar os destaques da Música do Estado, o prêmio Açorianos agora vai prestigiar atores e apresentações teatrais. A premiação ocorre nesta noite. Uma das peças de teatro que vai concorrer a cinco troféus se chama Qual a Diferença entre o Charme e o Funk, e vai se apresentar esta tarde no Salão de Atos. E quem nos conta agora sobre esta peça é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Alô, na semana passada tivemos Açorianos de Música, hoje à noite teremos a cerimônia de premiação do Açorianos de Teatro, do Tibiquera de Teatro para Crianças e do Revelação 2015. Tudo a partir das oito da noite lá no Teatro Renascença. Esses que são os principais prêmios para as artes cênicas do Rio Grande do Sul, realizados pela Prefeitura desde 1977, através da Secretaria Municipal da Cultura. Os prêmios buscam destacar e incentivar a atividade teatral aqui na capital. Aos vencedores entregue o troféu criado em 1993 pelo Vasco Prado, e além desse cobiçado troféu, aí o Açorianos e o Tibiquera concedem também um valor em dinheiro para as categorias espetáculo, ator, atriz, dramaturgia e também direção. Neste ano, são 21 espetáculos concorrendo ao Açorianos, 10 ao Tibiquera e 16 ao Revelação. Os indicados pelo júri a melhor espetáculo de 2015 também concorreram ao prêmio pelo júri popular. O público pode eleger os seus favoritos até agora há pouco, aí meio-dia, pela internet. Os espetáculos indicados ao Açorianos de Teatro são As Quatro Direções do Céu, Cadarço de Sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção, Língua Mãe Mameloshin, Lujim e O Mal É Entendido. Ao Tibiquera estão indicados Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, É Proibido Miar, Orquestra de Brinquedos e Pulipo Lá. Ao Revelação 2015, concorrem à Cadeia Alimentar, Cantos de Linho, Dilan, Poemas Cantados de Dilan Camargo e Mecboda, Tequila, Guacamole e Algo Mas. Alguns espetáculos estão concorrendo ao Açorianos em diversas categorias. É o caso, por exemplo, de O Mal Entendido, As Quatro Direções do Céu, No Que Você Está Pensando e Qual É a Diferença entre o Charme e o Funk. A propósito, para quem não conferiu este último, tem a oportunidade de fazer isso daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde, lá no Salão de Atos da URGS, com entrada franca. Bom, após a entrega dos prêmios, aí vai rolar ainda a discotecagem lá do Léo Felipe, no Saguão do Centro Municipal de Cultura. Está todo mundo convidado para essa festa aí, que promete muito e que tem também entrada franca e que vençam os melhores aí em cada categoria. Eu vou é. Tá certo, Messias Gonzales, falando aí do Prêmio Açorianos de Teatro. Passear a noite pelas ruas de Porto Alegre para apreciar a decoração natalina a bordo de um ônibus de dois andares é uma maneira diferente de curtir a cidade neste fim de ano. A linha Turismo Iluminado percorre locais públicos e privados que fazem parte da programação do Brilha Porto Alegre. Especialmente decorado com temas natalinos, o próprio ônibus é mais de uma das atrações para iluminar as ruas da capital. A quatro metros de altura, é possível apreciar as decorações de Natal pela cidade de um outro ponto de vista. O percurso dura cerca de uma hora e meia e inicia no Largo Zumbi dos Palmares. Passa pelos principais pontos do roteiro tradicional no centro histórico da capital e depois pelo Parque Moinhos de Vento, Praça Julho de Castilhos, Shopping Total e Barra Shopping Sul, parceiros do Brilha Porto Alegre. Os ingressos para os passeios noturnos custam R$ 30,00 e são vendidos exclusivamente na central de passagens que funciona na sede da Secretaria Municipal de Turismo. Idosos, estudantes, crianças de 6 a 12 anos, pessoas com deficiência e servidores municipais têm 50% de desconto. A arte do presépio é bem antiga. E tem gente que, de tanto amar, essa tradição resolveu inovar. Foi o que fez uma artesã de Novo Hamburgo. Há meses, ela está trabalhando em um presépio gigante. E quem nos mostra é a reportagem da TV Fevale. Bem-vindos à Sala dos Sonhos da Dona Glória Nelcy. Ou, se preferir, vovó Nelcy. Concentrada, ela não deixa passar nenhum detalhe. Ali estão José, Maria, os Reis Magos e até o Menino Jesus. No outro espaço, ovelhas, vaca e até um camelo. A ideia de fazer um presépio gigante veio depois de uma viagem a Gramado. Quando eu cheguei lá, entrei assim e disse, olha, vou fazer o presépio gigante. Aí a minha filha disse, olha mãe, isso vai sair muito caro. É muito dinheiro. Então, vou começar cedo, que daí vai... Vou fazendo aos poucos, né? Comprando e fazendo. O presépio gigante é todo feito de pano. E foi baseado em moldes que precisaram ser ampliados 400 vezes. Aí foram 35 quilos de enchimento, 20 metros de pano e algumas coisas ela reaproveitou de materiais que já tinha. E não saiu barato. Pelo menos 4 mil reais. Ela está costurando desde março. E por ter problemas de visão, já costurou e descosturou as peças várias vezes. E diz que valeu a pena. Mas é exigente. Chegar, né? Pensar assim, meu Deus, tu está enxergando tão mal. Tu conseguiu. Que tinha horas que eu pensava, vou desistir, não vou conseguir fazer, né? O presépio é um dos símbolos do Natal. E essa tradição é bem antiga. O primeiro teria sido montado no século XIII por São Francisco de Assis, na Itália. A ideia do Frade era que as pessoas conhecessem melhor como foi o nascimento de Jesus. Desde então, foram necessários mais cinco séculos até essa tradição se popularizar dentro das casas das famílias. Hoje, ele ainda emociona e encanta. Principalmente, se feito com tanto cuidado. E foi muito cuidado mesmo, em cada detalhe. Repare nos bordados, turbantes e até nos presentes que os reis trazem. Vovó Nelsista prestes a fazer 80 anos. E é uma apaixonada pelo significado do Natal. Lição que deixa na dedicação e no carinho que transmite em cada costura. O Natal, para mim, é isto. É um... Na verdade, é uma integração de pessoas, povos e raça, cor. Não tem, para mim, não tem cor, não tem nada, né? Dá para dizer que a senhora é uma apaixonada pelo Natal? Ah, isso, pode ter certeza. E a montagem da árvore de Natal é um costume que passa de geração em geração. As árvores natalinas criam um clima todo especial, típico dessa época do ano. Para muita gente, é um momento de união entre amigos e familiares. E a reportagem da Ux TV, parceira aqui da TVE em Caxias do Sul, foi conferir de perto essa tradição. É mãe, pai, vizinhos, amigos, namorada dos amigos, todo mundo junto para montar a protagonista do Natal, a árvore. A tradição de se reunir para a celebração dura 12 anos. E sabe por que começou? Eu e o meu irmão, a gente era pequenininho, aí a gente tinha que montar essa árvore gigante. Aí a gente vivia brigando para ver quem ia botar menos enfeite. Aí um dia, minha mãe deu a ideia de a gente convidar os nossos amigos para virem montar a árvore aqui em casa. É um motivo mais legal ainda para juntar todo mundo, porque na época da escola, todo mundo se via todo dia, né? E agora com a correria do dia a dia, é um motivo a mais, né? Às vezes a gente passa o ano inteiro sem conseguir se ver, daí a gente sempre reserva mais ou menos essa data. Não, vamos lá que a gente vai poder conversar, vai poder se atualizar, ver como é que está. E é sempre algo que a gente relembra os outros anos também, daí vai ver os seus cabelos diferentes, a cara diferente de todo mundo, né? E aí a Eloá é namorada e veio junto para montar a árvore também, é isso? Sim, cheguei faz três anos, né? E os amigos trazem as namoradas e quando vê, está crescendo o grupo, tem mais gente diferente junto e conhece mais pessoas, é muito legal o clima. Tem gente aqui que já montava a árvore sem nem ter ainda nascido. Desde quando estava na minha barriga ele participa da montagem. Ah, para mim, tipo, desde que eu me conheço por gente, eu monto a árvore aqui na Berna, né? E todo ano, todo Natal, assim, ela nos convida para vir, tipo, reúne todo mundo. É bem legal, assim, tipo, ter toda essa dinâmica, essa união das pessoas, sabe? E sabe como os vizinhos percebem quando o Natal está chegando? Quando eles começam a arrumar aqui, a gente já diz, ah, o Natal está chegando, né? Que a Berna está se movimentando. Berna é o apelido carinhoso para a Bernardete, a anfitriã que ensinou os filhos a gostar da celebração do Natal e deu a origem para a tradição da família Ribac. A primeira lembrança que eu tenho no Natal, a gente morava bem no interior, acho que a uns 3 quilômetros da cidade, e o meu pai foi para a cidade e ele voltou. E ele fez aí o meu irmão e o outro menorzinho sentar, e ele abriu uma caixinha e tirou o presente. E colocou no chão. Essa é a primeira imagem que eu tenho. O Natal, para nós, representa uma coisa nova, o renascimento. Porque aqui em casa, por exemplo, a gente tem a árvore, como exemplo. Mas é lençóis que a gente tem de Natal, é cortina que se tem de Natal, é os pratos que se tem de Natal, né? Então, tudo gira em torno do Natal. Se vive o momento de Natal, parece que a gente renasce de novo, sempre. Cada ano a gente renasce, começa uma nova etapa. E para desmontar, como é que funciona? Todo mundo é convocado ou não? Fica por conta de você? Desmontar, fica por nossa conta. Mas desmontar é mais fácil, é mais tranquilo. O Canal Aberto termina aqui. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer as compras de Natal. Um bom final de semana e até lá. Uma boa tarde e um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.